Meus amigos, olha só o estado da minha TVzinha que acabou dando defeito, eu fui abrir ela para limpar e acabei quebrando a tela, olha como ficou, depois de vários meses sem TV, olha o que chegou aqui para a gente, olha só pessoal, Samsung Cristal Ultra HD modelo B8000 de 50 polegadas, essa TV da Samsung está sensacional. Tchau, tchau. Olha só, ela tem aqui esses tamanhos aqui, ainda até 85 polegadas, e tem aí no caso resolução 4K Ultra HD e taxa de atualização de 60 Hz. Então pessoal, a TV está montada, já estou gravando isso aqui depois de alguns dias, já utilizei bastante aqui, e o que me chamou muito a atenção é que é uma TV bem fininha pessoal, bem fininha mesmo, olha só, aqui ela tem umas bordas bem fininhas também, então dá de você ter aí uma sensação de ser uma TV mais premium do que ela é. Então realmente é uma TV que na minha opinião está valendo muito a pena, inclusive pessoal, o link de compra está aqui na descrição do vídeo, beleza? É uma TV que custa aí de R$2.000 a R$2.500, né? Então eu mesmo paguei R$2.400 e valeu super a pena pelo que eu já testei aqui, é uma TV que tem aí resolução 4K, tem outros tamanhos de 43, indo de 43 polegadas até 75 polegadas, esse modelo que é o modelo BU8000, beleza? O sistema aqui é o Tizen, tá? E a GPU é a Cristal 4K, então aqui temos o sistema Tizen, tá pessoal? Então você tem aí esse sistema que é bem otimizado, inclusive traz até aqui a assistente Alexa, né? Para você configurar, beleza? Tem o YouTube, todos os aplicativos, Netflix, Amazon, Disney Plus, Apple TV, então você pode também instalar outros aplicativos indo aqui na guia de apps. O bacana também é que ele é integrado aqui com o Samsung TV Plus, tá? Então você tem diversos canais de jogos, notícias e muito mais para você assistir aí através da internet, beleza? Os alto-falantes dela, né pessoal, tem dois, né? Tem um aqui, olha só, e o outro ali na parte de baixo, tá? Os dois são na parte de baixo, então fica um do lado de lá e outro aqui, então temos um som estéreo aqui, então ela tem 20 watts de potência, beleza? Não vai dar de mostra para vocês, tá? Mas ela tem três portas USB, tá? Tá aqui, olha só, tem dois USB, três portas HDMI, tá? E tem aí a entrada de rede cabeada, tá? E é claro, ela vem aí já com Wi-Fi e Bluetooth integrado, tá? Até porque estamos falando de uma Smart TV da Samsung 4K, teria sim que trazer essas opções, né? Aqui temos um controle bem completinho, tá? Com poucas configurações, poucos recursos, mas dá para você usar no que você precisa. É um, no caso aí, um controle, né? Que tem até isso aqui, né? Carregador solar. Mas quem é que vai botar isso aqui no sol? Não entendi muito isso aqui não. E aqui você conecta aqui para recarregar ele, beleza? Olha só. Então, então, estamos falando aqui de uma TV que tem a qualidade absurda, né? Eu sento aqui no meu sofazinho que está todo bagunçado. Todo bagunçado aqui. E aqui eu fico de boa, né, meu amigo? Olha só que qualidade, né? 50 polegadas está bom demais, né? Então, realmente não tenho o que reclamar da qualidade. Tem um brilho aí satisfatório, tá? E mesmo a gente estando assim, assim um pouco de lado, a gente consegue ter uma boa visualização do que está passando na tela, tá? Não fica... escurece um pouco, escurece assim de lado, né? Olha só. Também quase não tem reflexo. A porta está aberta e quase não tem reflexo. Olha. Olha aí o reflexo da porta, né? Dá um reflexozinho? Dá. Mas está bacana demais essa qualidade. E como eu já falei, tem bordas bem fininhas e isso dá uma sensação de ser uma TV mais premium. Uma coisa bacana, pessoal, é que ela traz aqui, olha só, tem uns menus, tá? Você tem aqui os menus, onde você tem o menu de jogos e você pode buscar aqui também, tá? Olha só. Vamos aqui no menu de jogo, onde você tem aqui o Samsung Game Hub, né? Deixa eu abrir aqui. Olha só. Tem um Samsung Game Hub, onde você tem aqui diversas opções, tá? Você pode aqui assistir a Twitch, tem aqui uns breves tutoriais. Você pode aqui, olha só, rodar aplicativos aqui, Xbox, NVIDIA, muita coisa aqui, jogar aí jogos da nuvem, tá? Você pode conectar aqui um controle e jogar jogos da nuvem, FIFA V3, Fortnite, Grand The Out, né? Aqui Among Us, né? Tem vários jogos aí pra você jogar. Então é só conectar o controle e fazer a configuração. Aqui em cima tem até ali os tutoriais, né? De como fazer a configuração do controle, tá? Então realmente essa opção é sensacional. Inclusive eu vou até comprar um controle pra eu utilizar essa possibilidade. Aqui nas configurações você tem aí, né? Aqui no caso aqui, configurações de suporte. Olha só, suporte, rede Wi-Fi, né? Modo de imagem, configuração aqui no caso aqui de imagem, Modo de som, tem também ali configuração de alto-falante, né? Lista de alto-falantes Bluetooth, né? Tem muita configuração aqui que você pode aí fazer aí a configuração que você achar melhor, beleza? Então é isso, pessoal. Minha Smart TV 4K da Samsung. Realmente gostei bastante dessa TV e recomendo, tá? Tem muita coisa que eu tenho que testar nela aqui ainda, mas as minhas primeiras impressões são as melhores, tá? E é claro, o link de compra vai estar aqui na descrição, tá? Vou deixar o link aí já pra adiantar. Quer aí saber se realmente vale a pena? Na minha opinião, vale a pena sim, porque eu pesquisei bastante antes de comprar ela e segundo o que eu pesquisei, ela tá sendo a melhor opção na faixa de R$2.200 a R$2.400, tá? Porque dependendo da promoção você acha até por R$1.000, no caso por R$2.200, tá? Então eu paguei R$2.400 e pouco e mesmo assim ainda valeu a pena, beleza? Beleza? Realmente é uma TV incrível. Link de compra na descrição, já comenta aqui o que você achou dela, né? E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.